A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Rio de Honor é para o viajante como um lugar de peregrinação. De lá, trouxe alguém um livro que, sendo obra de ciência, é das mais conmovedoras coisas que em Portugal se escreveram. É essa terra que o viajante quer ver com os seus próprios olhos. Nada mais.